Olá amigos, nós do Música Sacra de Oração estamos muito contentes hoje. Todos nós, de uma forma ou de outra, de maneira geral, gostamos de música. Buscando contribuir de uma maneira relevante para esse assunto, especialmente no contexto do uso da música nas igrejas, reunimos aqui alguns amigos, que possuem todos eles materiais publicados nas páginas do Espaço Virtual Música Sacra de Oração, para que possamos discutir algumas questões que poderão ser desafiadoras, mas que sabemos ser fundamentais. Esperamos que possamos contribuir para ampliar o foco desse debate, sempre com base na revelação divina, na contribuição da ciência, e na nossa experiência nessa área. Gostaria então de apresentar aqui os nossos amigos. Temos aqui o Dr. Getro Meira de Oliveira, ele é doutor em Regência e Musicologia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Há 28 anos já trabalha com música no contexto das igrejas. Ele é professor no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, no campus Engenheiro Coelho, desde 1992, onde, além de lecionar nos cursos de graduação e pós-graduação em música, também dirige grupos corais e a Orquestra Sinfônica do NASP. Ao lado dele temos o pastor Gilberto Tais, que é formado em Teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da Bahia, IAN, com pós-graduação em Filosofia, escreveu já vários livros nas áreas de teologia, comentário bíblico aplicado, profecias, inclusive também sobre música e adoração. Ele escreveu um livro chamado Música no Grande Conflito, já há algum tempo, alguns anos, e agora está sendo lançado o volume 2 desse livro, que, infelizmente, não temos aqui agora ainda, porque não nos chegou a tempo, mas seria uma grata surpresa apresentá-lo aqui. Em todo caso, brevemente, estará disponível esse livro, que acreditamos ser muito importante. Atualmente, ele é pastor no estado do Ceará e também é moderador do blog GilbertoTais.blogspot.com, que eu convido os amigos a assistirem. Ao nosso lado temos o doutor Hélio dos Santos Potim, ele é doutorado em Fisiologia Humana pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor em Fisiologia Humana e em vários cursos da área de Saúde na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Participou de grupos instrumentais como trompetista, atuou já como regente de coro em várias igrejas adventistas e tem realizado palestras sobre os efeitos da música no organismo, que é sua especialidade, em várias instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Levide Paula Tavares, editor principal do espaço virtual Música Sacra e Adoração. Eu sempre atuei na música, na igreja, no Ministério da Música. Desde os meus 12 anos canto em corais e aos 18 anos eu me tornei regente, tendo dirigido desde então vários corais em várias igrejas. Tenho também realizado palestras e seminários sobre a teologia de adoração, a música sacra e a influência da música e esporadicamente ministrado alguns cursos pontuais sobre regência, técnica vocal, musicalização e interpretação musical. Atualmente, além de manter o espaço virtual Música Sacra e Adoração, eu participo do coral ACASP, que é a Associação Coral Adventista de São Paulo, sob a regência do maestro Flávio Araújo Garcia, atuando como cantor e também como orador, solista e regente assistente. Então, estamos aqui reunidos para essa conversa entre amigos sobre esses temas que são fundamentais. Vamos agora então ver uma pergunta que nos foi colocada sobre uma questão que poderemos aqui usar como abertura dessa conversa. Sabemos que o assunto da música na igreja é controverso e muitas vezes polêmico. Por que insistir em discutir esse assunto? Ele é realmente importante? Realmente é uma pergunta muito significativa. Gostaria de colocar então para o Dr. Getro, como poderíamos responder essa pergunta? Qual a importância? Muito bem. Eu vou trazer uma perspectiva de quem tem trabalhado com o Ministério da Música, com as pessoas. Eu creio que o assunto é extremamente importante, relevante de ser discutido, estudado, analisado, por que? Ele tem causado divisão entre as pessoas nas igrejas. Infelizmente. E esse não é o objetivo. E se nós estamos nos afastando uns dos outros, também tem a consequência de estarmos nos afastando de Deus. E a música, no seu uso na igreja para o louvor e a adoração, deveria servir justamente um propósito contrário, de nos aproximar mais de Deus e também uns dos outros. Amém. Muito bem. Realmente, a música, infelizmente, tem causado problemas, mas não deveria ser assim. Dr. Hélio, na sua visão, do ponto de vista da fisiologia, qual a importância de discutirmos esse assunto? A música influencia todo o nosso corpo. Existem elementos da música que, particularmente, têm influência na mente, nas emoções e em várias outras partes do nosso corpo. Hormônios, ondas cerebrais, vários núcleos do sistema nervoso e até os músculos. Estes efeitos podem ser benéficos ou não ao nosso organismo. E influenciam não só o executante de música, como todos os outros ouvintes. Exato. Mesmo que os ouvintes não queiram ser influenciados, não gostem daquela música, não importa. Eles são influenciados da mesma forma, não é isso? Todos que estão no ambiente onde é executada a música sofrem esses efeitos, que podem ser benéficos ou não. Isso vai depender da música sendo executada? Vai depender de como esses elementos da música se completam ou se relacionam. Muito interessante. Realmente, então, a gente vê que é um assunto fundamental, muito importante. Agora, pastor Gilberto, dentro da teologia, qual a importância teológica de discutirmos esse assunto? Bom, eu gostaria de, a princípio, fazer menção de uma citação de Ellen White, que tem a ver com a sua pergunta. Por exemplo, ela diz assim, que o ato de cantar é tanto uma adoração a Deus como o ato de pregar. E qualquer coisa estranha no canto, diz ela, diminui a seriedade e o caráter sagrado do culto. Muito bem. E eu gostaria também de citar dois textos bíblicos. O primeiro, entre tantos, é claro, não é? Claro. O primeiro, no Salmo 96, o versículo 9, diz assim, Observem, no esplendor de sua santidade, um apelo à adoração e no esplendor da santidade de Deus. E o outro texto de Salmos, capítulo 99, o verso 9, diz assim, Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte. Por quê? Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então você percebe, pela declaração tanto de Ellen White quanto as citações bíblicas, que a música, ela demonstra o vislumbre que temos da pessoa de Deus e por isso é importante. É interessante que esse último texto que você leu, ele é praticamente uma ordem para que a gente adore, né? Agora, a questão aí, a gente acabou indo para a adoração. A adoração tem alguma influência na música? Se a minha adoração não estiver correta, se meu conceito de adoração não estiver correto, isso vai influenciar a minha música? Evidentemente que sim, porque uma compreensão correta da adoração nos conduzirá a uma compreensão também correta dos conceitos que envolvem a música, porque a música, além de tudo, é um instrumento de adoração. Muito bem, então, nós estamos vendo que é importante a gente destrinchar um pouco mais, detalhar um pouco mais essa questão da adoração, porque ela é fundamental para a música. Não adianta nada a gente discutir música se a gente não vai na base. Concorda? Sim, certamente. Então, com certeza, ela vai ser fundamental para a gente entender a música e, portanto, fundamental para toda a nossa vida cristã. Então, pastor Gilberto, continuando. Dentro da Bíblia, qual é o conceito de adoração? O que a Bíblia fala para nós sobre isso? A Bíblia apresenta três conceitos de adoração. A adoração falsa, a adoração vã e a adoração verdadeira. A adoração falsa, por exemplo, descrita no primeiro mandamento, é onde as pessoas adoram o falso Deus. Por isso é chamada de adoração falsa, porque a adoração é feita a um Deus que não é o Deus verdadeiro, como a idolatria. A segunda adoração, descrita como adoração vã, é aquela que é oferecida para Deus, mas que Deus não aceita. Por situações que discutiremos mais tarde, talvez. A adoração vã, nós temos exemplos bíblicos. No Monte Sinai, quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, a adoração oferecida, ofertada a Deus, no entanto, não for aceita. E também temos o exemplo da oferta de Caim. Só um momentinho, não quero interromper, mas esse ponto é importante. Quer dizer que a adoração do bezerro de ouro, aquela profanação que existiu ali no mandamento, foi oferecida em nome de Deus? Sim, de fato, oferecida em nome de Deus. No entanto, para quem conhece a história narrativa, sabe que, embora tenha sido oferecida a Deus, ela não foi aceita. Não pode ser aceita. Muito bem. E um outro exemplo de adoração vã, dentro dessa perspectiva de que é oferecida para Deus, no entanto, não é aceita, é a oferta de Caim. Certo. A oferta de Caim, embora tenha sido oferecida para Deus, ela não foi aceita, não foi aceita por Deus. Porque não foi feita da maneira como Deus esperava que fosse feita. Exatamente, exatamente, exatamente. Embora tenha sido, inclusive, uma oferta do que Caim tinha de melhor. Embora fosse o que ele tinha de melhor, mas não era a oferta que Deus havia solicitado. Certo. Muito bem. Jesus também disse, lá em Mateus capítulo 7, em vã, me adoram. Portanto, essa é a adoração vã. A adoração verdadeira é aquela adoração que, ela, acima de tudo, além de ser oferecida para Deus, ela também está em harmonia com a vontade de Deus. Muito bem. Muito bem. Foi muito claro, muito claro. Agora, doutor Hélio, esse conceito bíblico, puramente teológico, que nós vimos aqui, encontra algum paralelo fisiológico, algum paralelo no corpo ou na mente? São João 4, 23, diz que a adoração verdadeira deve ser efetuada em espírito e em verdade. Então, fisiologicamente, espírito se refere às nossas emoções. E o que determina a verdade, ou seja, onde está o local no cérebro, onde nós definimos, escolhemos entre o certo e o errado, é a nossa mente. Então, esse evento adoração tem que ser exercido pela mente e pelas emoções. Então, é intelectual e emocional. Ok, muito bem, doutor Hélio. Realmente ficou muito clara a colocação. O pastor Gilberto também colocou bem a questão teológica da adoração. Agora, doutor Getro, há alguma questão, poderíamos dizer, social envolvida aí? Tivemos a visão teológica, a visão fisiológica, mas a gente gosta de adorar junto, né? Igreja, congregação. Há alguma questão sociológica, social envolvida na adoração? Sim, o ser humano é um ser social. Ele não foi criado por Deus, projetado por Deus para viver de forma isolada. E de maneira muito específica, as orientações que nós temos na Bíblia para cultuar a Deus, é para fazê-lo em grupo. Mesmo que a expressão de louvor, de gratidão, seja individual, eu tenha minhas próprias razões para estar ali agradecendo, elas são razões específicas minhas. Nós fazemos isso de forma comunitária. Eu queria partilhar uma passagem. Vamos abrir aqui a Bíblia. No livro de Hebreus, o capítulo 10, a partir do verso 24, ele diz o seguinte, Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E essa passagem está falando do dia da nossa grande alegria, quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade. E aqui está sendo colocado que quando nos reunimos como igreja, como família cristã, nós podemos fazer aquele conselho de Jesus, levar os fardos uns dos outros, encorajando uns aos outros. Então o louvor em grupo, ele tem essa capacidade de ajudar-nos a levar nossos fardos espirituais aqui na vida terrena. Muito bem. Eu gostaria então de chamar uma outra pergunta feita por um ouvinte nosso, que nós poderíamos discutir aqui. Por que às vezes ouvimos a expressão louvor e adoração? Esses termos não são sinônimos, não é a mesma coisa? Ok, realmente é uma pergunta bastante importante, bastante relevante. Doutor Getro, como poderíamos responder a essa pergunta? Nós temos que voltar à Bíblia novamente. Biblicamente falando, é um pouquinho diferente do que talvez encontremos num dicionário da língua portuguesa ou de qualquer outro idioma. As pessoas normalmente fazem mesmo uma correlação e até confusão entre os dois termos. E nós podemos pensar da seguinte forma, as orientações bíblicas, elas são anteriores à produção desses dicionários e da etimologia das palavras envolvidas aqui. Louvor e adoração. Louvor e adoração, do ponto de vista bíblico, sempre andam juntos, mas não são sinônimos. Adoração é nosso reconhecimento de quem Deus é. Por exemplo, reconhecer a sua santidade, a sua majestade, a sua uniciência, o seu poder criador. São atributos exclusivos de Deus, nenhum outro tem isso. E já o louvor seria a nossa gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. De maneira muito específica, na maioria dos casos. Nós podemos ilustrar de maneira bem clara usando o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é riquíssimo em colocações do que vem a ser a adoração e o que é louvor. Por exemplo, o Salmo mais amado da Bíblia, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pessoal, né? Pessoal, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Nós temos, por exemplo, aqui também o Salmo 22. Vamos ver os versos 22 e 24. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. E por assim em diante, nós temos muitos Salmos que falam sobre o louvor. Nós vamos ver agora sobre a adoração, um exemplo de adoração. Também no livro de Salmos. Salmos 96, os versos 3, 5, 6 e depois 9. Falando dos atributos de Deus. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, anunciem a sua glória, está falando de adoração. Já quando fala de seus feitos maravilhosos entre todos os povos, louvor, algo específico. Nós temos depois no outro verso. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele é o Deus criador. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. E por último, o verso 9. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. E mais um aqui para expressar a adoração. Salmo 99, o verso 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Muito bem. Queria falar alguma coisa? Sim. Esse aspecto de louvor e adoração. Para exercermos adoração, nós temos vários instrumentos ou vários atos de adoração. No céu, a adoração, quando foi iniciada, os anjos adoravam a Deus através de ações de graça, de louvor, que eu entendo que é elogio às atitudes de Deus, aos atos de Deus. E os anjos adoravam também fazendo as coisas que Deus pediu, ou seja, sendo obedientes. Exato. Depois da entrada do pecado, outros atos de adoração foram estabelecidos por Deus. Então, a adoração é realizada através de vários atos, de vários instrumentos. Ofertar, por exemplo, são atos de adoração. Orar. Isso que vieram depois de que houve o pecado, em que os seres humanos, então, agora tinham que exercer a sua adoração através de vários outros atos. Agora, a gente quando vai para o dicionário, a gente vê uma diferença bastante clara. Louvor é exaltação, glorificação. É o máximo do elogio que podemos fazer para alguém. O louvor, nós podemos fazer para coisas e pessoas. Por exemplo, eu costumo dizer que a gente não pode esquecer que as músicas, por exemplo, a música que representa o nosso país, chama-se como hino nacional brasileiro. É um hino. É um hino por quê? É um louvor. É uma poesia de louvor ao nosso país, à grandeza. Deitado sobre berço esplêndido, aquele país maravilhoso. É um hino de louvor. Não é errado louvarmos coisas e pessoas. Adoração, porém, é prestar culto. E prestar culto é somente a Deus. Então, o louvor podemos fazer a coisas e pessoas, mas a adoração só a Deus. Agora, se o louvor é para coisas e pessoas, então não podemos fazer para Deus? Não. Os textos que o doutor Getro citou mostram claramente louvar é o Senhor. Quantos salmos falam louvar é o Senhor, louvar é o Senhor? Se podemos louvar coisas e pessoas, quanto mais é Deus que criou essas coisas e pessoas. Então, o louvor é a exaltação. E a adoração é o reconhecimento que vai me levar a expressar essa exaltação. Levi, reforçando o que foi dito até o momento, inclusive, especialmente na primeira descrição do doutor Getro, O ato de louvar, embora para nós tenha muito significado na forma coletiva, o ato de adorar, para Deus, é uma essência particular, individual. É aquilo que eu tenho para expressar, para louvar, para agradecer a Deus. A outra pessoa, ela não tem como descrever o que eu sinto, as minhas próprias experiências que tive. Portanto, a adoração, além de coletiva, sobre a nossa perspectiva, sobre a ânsia humana, porque o louvor congregacional, a adoração congregacional, ela é uma motivação, inclusive, para a minha adoração individual. Mas a adoração, sob a perspectiva divina, Deus espera o meu louvor, a minha adoração individual e pessoal, porque é uma expressão da minha experiência com Deus e da compreensão que eu tenho dele. Eu não posso adorar por procuração, né? Não tem como o outro adorar por mim. E isso, na verdade, foi muito bem colocado, porque às vezes as pessoas esperam que o solista louve por elas. Ou então, na hora que a congregação vai cantar, canta aí. Não, não tem como o outro louvar por você. É realmente muito bem colocado. Agora, pastor Gilberto, continuando ainda contigo, em João 4, 23 e 24, Jesus fala em verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que pode ter adoradores falsos? Por contraposição, né? É, o próprio texto já é uma evidência disso, né? O próprio texto. Se ele alude à ideia de que Deus tem os seus verdadeiros adoradores, é porque é uma contrapartida do falso, não é? E porque para existir o falso, é necessário também existir o verdadeiro. Mas eu gostaria de fazer menção de alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, o que foi já comentado. Elias enfrentou uma seleção de profetas falsos ali. Isso. Não foi? A própria descrição do Monte Carmelo, a própria descrição ali da narrativa, O texto ali apresenta isso. Os profetas de Baal, em detrimento do profeta de Deus. Os profetas falsos, em detrimento do profeta verdadeiro. Nós temos o exemplo do próprio Caim também, como já foi mencionado. Ele também é um exemplo do falso adorador. E se nós formos lá para as descrições de João, no Apocalipse, capítulo 14, o verso 7, um apelo global, mundial, para que os povos, as nações, venham até a Deus para adorá-lo, como aquele que fez, como o Criador, não é? Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto? Sim, é importante lê-lo. É um texto básico, né? Sim. É importante lê-lo, inclusive, porque existe um contraste entre ele e o verso 9. Entre a primeira mensagem angélica e a terceira mensagem angélica. Apocalipse, então, capítulo 14. O versículo 7 diz assim, Ele disse em alta voz, Temo a Deus e glorifique-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez. Perceba a expressão adoração, um apelo global, um apelo para que os povos, um apelo para que as nações... Basicamente uma ordem, né? Uma ordem, é, exatamente. Adorem aquele que fez. Aqui está uma expressão exata da verdadeira adoração, o verdadeiro Deus convocando os povos para adorá-lo. Em contrapartida, a gente percebe, porque essa é a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, que inicia no verso 9, já é uma mensagem contrária. Uma adoração que entra em contraste com a primeira adoração do Deus verdadeiro. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem. Portanto, a própria revelação, ela mostra para nós que no tempo do fim, pouco tempo antes da volta de Jesus, haveria um contraste de adoração. O mundo sendo chamado, convocado para adorar o verdadeiro Deus. Em contrapartida, também existe uma contrafação, onde as pessoas também são convocadas, são chamadas para adorar a besta e a sua imagem. Então, nós podemos dizer que a adoração, no final dos tempos, vai ser um divisor. A quem eu adoro vai definir de que lado eu estou. De fato, o centro do conflito final é especificamente a adoração. Muito bem. Ficou muito bem explicado. Então, temos mais uma pergunta que iremos colocar agora. Vamos ver o que nossos amigos têm como dúvida, que poderíamos ajudá-los. O que importa para Deus na adoração? Não é a sinceridade do coração? Ok? Realmente é uma pergunta fundamental. E muitas pessoas realmente pensam assim. Não importa a forma, o que importa é a sinceridade. Doutor Hélio, o que poderíamos falar sobre esse assunto? Como poderíamos responder a isso? Importa, sim, a nossa sinceridade na adoração. Adoração, como nós vimos, envolve vários atos, vários instrumentos. E a sinceridade representa os nossos sentimentos. Mas nós não podemos confiar muito nos nossos sentimentos. Quando a Bíblia diz lá, verdadeiros adoradores, para adorar em espírito e em verdade, quer dizer, há um componente intelectual e há um componente emocional. E a nossa sinceridade depende muito do emocional. Quando nós lemos aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, está dizendo ali que orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, aqui está usando dois instrumentos de adoração. A oração e o cântico. E deve ser feito com o espírito e emoções, e também com a mente. Agora, é em equilíbrio, ou deve preponderar alguma coisa? A própria Bíblia que responde, no versículo 32 de 1 Coríntios 14, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, mesmo a nossa sinceridade tem que se basear em alguma coisa. E nós estamos discutindo aqui que a adoração é centralizada em Deus e não no adorador. Então, a nossa sinceridade deve ser uma sinceridade obediente. Aquilo que Deus espera de nós. Porque a adoração, como eu falei, é centralizada em Deus. Sim, Jéssica. Muito bem. O doutor Hélio colocou de maneira muito interessante e clara. Eu gostaria apenas de adicionar o seguinte, que muitas vezes essa colocação da pergunta quer dizer o seguinte, que como o meu coração, um outro ser humano, não pode sondar, só Deus pode sondar, ninguém pode avaliar se eu sou sincero ou não. Certo. E isso eu creio que apresenta uma dificuldade, né? Porque se torna algo totalmente subjetivo e nós não poderíamos jamais avaliar a sinceridade do próximo. Mas nós voltamos novamente para a Bíblia, para ver o que Deus orienta sobre isso. É apenas um coração sincero que Ele está buscando? Quando o coração sincero não se manifesta externamente de uma maneira que possamos comprovar a sua sinceridade, eu vou convidar a todos a lerem alguns versos aqui comigo. Por exemplo, Isaías 58, versos 5 a 7. Diz o seguinte, Será esse o jejum que escolhi, algo que Deus orientou, inclusive, né? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo, ou seja, a vontade de Deus, não é este. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do julgo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo julgo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então existe nessa sinceridade de coração uma manifestação externa, muito clara. A sinceridade é importante, mas ela tem que se expressar. Ela se manifesta de uma maneira bastante material, concreta, não é algo tão subjetivo como alguns gostariam de dizer. E eu gostaria só de adicionar mais uma passagem aqui, novamente voltando ao livro de Hebreus, capítulo 13, que diz o seguinte, capítulo 13, os versos 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então esse coração sincero, ele é sondável. Um coração sincero que quer adorar a Deus, ele se manifesta de maneira muito coerente no amor ao próximo, cuidando das necessidades uns dos outros. Estarei de acordo com o texto, pelos seus frutos os conhecereis. Os conhecereis, exatamente. Eu gostaria de acrescentar essa ponderação de que talvez a sinceridade ela deve ser avaliada sob o critério da luz que a pessoa recebeu. Sim, com certeza. Só Deus pode fazer isso, é óbvio. Mas o que eu quero expressar, embora somente Deus tenha condição de fazer isso, o que eu quero expressar é que a sinceridade, ela deve estar munida da verdade. Claro, dentro da perspectiva da luz que ela recebeu, né, doutor Jato? Sim. Dentro dessa perspectiva da luz que ela recebeu. Toda a verdade que ela recebeu. Sim, com certeza. Em espírito e em verdade. Isso. Porque se ela... Toda a verdade que ela tem. Vai ser avaliação de acordo com a luz que ela recebeu. Por exemplo, eu vou criar algumas situações. Moisés, quando foi chamado para estar na presença de Deus, Deus disse a ele, retirai as sandálias dos pés. Lembra, né? Sim. Imagina se Moisés tivesse feito o seguinte, Deus está pedindo para eu tirar a sandália, mas eu quero entrar de sandália. O chão aqui está sujo, eu vou de sandália. É, eu vou... E ele cria a justificativa dele, suponha-se. Cria a justificativa. Racionaliza. Sim, racionaliza e se justifica e entra com o chinelo. Como será que Deus reagiria ali com ele naquele instante? Outro exemplo. Outro exemplo, também chocante. Deus mandou que fosse passado o sangue nas umbrais das portas para poupar a vida dos primogênitos israelitas. Lá no Egito, antes de sair, na última praga. Mas e se as pessoas tivessem pensado assim, não, mas eu quero passar cal, por exemplo. Um exemplo. Eu quero passar outra coisa e não sangue. Vai sujar tudo. É, vai sujar, vai dar trabalho para limpar e eu vou usar outra coisa aqui. Passar verniz. Passar verniz. É. Pois bem. Como será que aquela noite seria para os israelitas? Ah, com certeza. Como aquela noite seria para eles? Uma noite feliz? Não. De livramento? De libertação? Ou uma noite de tristeza? Tristeza. Mas a culpa seria de quem? De Deus ou do povo? Percebe? Outro exemplo. O próprio santuário. Quando Deus mandou fazer o santuário, não é? E Deus apresentou o modelo. Mas e se Moisés e o povo ali pensassem assim, ah, mas essa janela aqui não fica bem nesse lugar, ou nem na planta, não fica bem nesse lugar. Eu acho que eu vou mudá-la de lugar, vou colocá-la em outro lugar. Como Deus encararia esse santuário? Como Ele encararia esse templo? Não daria muito certo, não. Então, a gente tem que ter a seguinte noção de que a sinceridade, ela não anula a verdade. Assim como, por exemplo, o amor não anula a verdade. Hoje se comete muitas atrocidades em nome de quê? Do amor. Não, mas eu fiz por amor. Eu matei por amor, eu fiz isso por amor, eu aquilo por amor. Não é o justificativo? Claro, claro. Pois é, alguns dizem assim, não, estão tentando nos impedir de nos amar. Quantas atrocidades e abominações se cometem em nome do amor? Então, o amor não anula a verdade, assim como também a sinceridade não anula a verdade. E eu tenho uma citação, uma declaração de Ellen White, uma carta dela, escrita em 1890, e ela diz o seguinte, a sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. Lê de novo, por favor, novamente. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isto não torna o caminho certo. Exato. É, eu posso sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro e eu acho que para ir para lá eu tenho que ir no sentido Sorocaba. Não, para mim é Sorocaba, eu tenho que ir para Sorocaba para poder chegar no Rio. Pode chegar em algum Rio, mas não o de Janeiro. Eu vou estar errado e não vou chegar nisso. Então, veja, novamente, só para finalizar essa citação, posso ser perfeitamente sincero em seguir um caminho errado, mas isso não torna o caminho certo e nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. Exatamente, muito bem. Interessante. Eu acho que parte da dificuldade que nós encontramos em usar a música como uma expressão de louvor e adoração é que muitos acreditam que a música é o elemento principal do louvor e adoração. Isso não tem base bíblica. Eu gosto de pensar didaticamente da seguinte forma. O que eu vou fazer para Deus de louvor e adoração é como se fosse meu presente para Deus, certo? Colocando de maneira bem humana aqui, se eu vou comprar um presente para alguém, o que eu levo em consideração? O gosto daquela pessoa. O que ele gosta, exatamente, né? Quando éramos criança, talvez é possível que tenhamos feito o seguinte no dia das mães, né? Somos todos homens aqui, demos uma bola de futebol para a mamãe no dia das mães. Mas não levamos em consideração o que ela gosta, o que ela precisaria. O que aconteceria se no dia dos namorados a namorada recebe uma vassoura de presente do namorado? É, aí acho que o namoro seria encerrado ali mesmo. Mas Deus é mais compassivo. Mas foi dado com todo o coração. É. E como músico, eu creio que eu estou mais à vontade para dizer isso, de que a música não é o principal elemento da adoração, segundo o que Deus nos orienta na Bíblia. Lógico que a música tem todo esse respaldo bíblico, nos escritos de Ellen White também, as suas ações benéficas no culto, na adoração e na vida devocional de cada um de nós nos seus lares. Mas o que Deus pede, nós deveríamos levar em consideração. E na Bíblia nós não encontramos em nenhum lugar Deus falando assim, Ah, eu quero receber muita música bonita de vocês. Ah, eu quero ser bajulado, receber muitos elogios de vocês. Sempre que é Deus falando o que Ele quer de nós, Ele fala o quê? Eu quero justiça, retidão no seu comportamento, nas suas ações e assim por diante. Tem aquela parábola dos bodes, das ovelhas, que eu gosto muito, que está em Mateus 25, nos versos 31 a 46, e nesse dia dramático, porque é uma parábola que fala da separação entre aqueles que estão salvos e os que estão perdidos. E os bodes que representam os perdidos são aqueles que acham que vão para o céu, porque eles adoraram, louvaram a Deus, o teu nome. Nós fizemos inclusive maravilhas em teu nome, Senhor. Mas aí Jesus diz o seguinte, o rei, né? Ele fala, não conheço vocês. Aí tem um outro grupo de pessoas que nem sabe que fez a vontade de Deus e Jesus adequadamente. Quando que te vimos assim? É, e o que que fala ali? Vocês se recordam da passagem? Diz o quê? Eu ainda não encontrei a passagem aqui, peraí. 25, 31. Ele diz então, Venham, benditos de meu Pai, a partir do verso 34. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores e irmãos, a mim o fizeram. Então, os pobres, as viúvas, os órfãos, aqueles marginalizados na sociedade, as prostitutas, homossexuais, aidéticos. O que nós estamos fazendo com essas pessoas? Pessoas narcotizadas, drogadas. Às vezes nós temos a nossa igreja tão bonita e com uma programação muito bonita, mas a nossa expressão de adoração deveria ir muito além daquilo. Ela deveria ser no dia a dia a maneira como nós nos comportamos com os nossos semelhantes aqui na Terra. Só deixa eu ler um texto aqui, que está no manuscrito 123 de 1899 de Ellen White, citado no livro Evangelismo, página 511. Aparelhamento faustoso, ótimo canto, música instrumental na igreja, não convidam o cor angélico a cantar também. Não é só a beleza estética, né? À vista de Deus, essas coisas são como os galhos da figueira em frutífera que só mostrava folhas pretenciosas. Cristo espera frutos, princípios de bondade, simpatia e amor. Pode uma congregação ser a mais pobre da Terra, sem música nem ostentação exterior, mas se ela possuir esses princípios, os membros poderão cantar. Pois o gozo de Cristo está em sua alma, e esse canto podem eles oferecer com uma suave oblação. Diz tudo essa citação de Ellen White. Onde se encontra essa citação? Evangelismo 511, 512, tirado do manuscrito 123. Excelente. Então, na minha opinião como músico de igreja, eu digo o seguinte, se não passamos por essa experiência, como essa citação diz, a música pode até ser aparentemente muito boa, mas ela não vai servir o verdadeiro propósito de louvar e adorar a Deus. E sem passar por essa experiência de vida, é impossível usar a música de maneira adequada. Exato. Eu ia introduzir nesse conceito de adoração outros exemplos. Nós temos exemplos de Nadab e Abiú, quando foram oferecer, na sua adoração, o fogo que deveria ser usado, que era aquele do altar, que era alimentado todo dia, e que Deus tinha separado para um propósito santo de adoração, e eles usaram o que era estranho. O que eles quiseram. Ou seja, o que era comum. E Deus não aceitou isso. Então, a nossa adoração, que eu entendo, para ser aceita por Deus, nós devemos seguir as suas orientações. E aquilo que é comum e que não foi separado com o propósito santo, é profano. Então, o comum e o profano. E nós estamos nos deparando no nosso meio, na igreja, muitas vezes pessoas dizendo-se, ou considerando-se sinceras, mas misturando o comum na adoração. E nós temos em Levíticos, depois dessa história de Nadab e Abiú, capítulo 10, versículo 10 e 11, diz assim, para fazer diferença entre o santo e o profano. Nós temos outro verso aqui em Ezequiel 44, 23, que diz assim, A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, ou seja, comum, entre o limpo e o imundo. E isso é dado a função de líderes. Então, nesse momento, a nossa responsabilidade aumenta muito. Com certeza. Porque nós, se estamos nos dispondo a dar orientação sobre a verdadeira adoração, nós precisamos identificar na adoração o que é comum, ou seja, profano, e o que Deus separou como sagrado. E embasar claramente a sua opinião na Bíblia, no Espírito e profecia. E como a música é um ato de adoração, ela segue esse mesmo princípio. Na música também. Nós devemos levar como adoração aquilo que afeta a mente e as emoções. Como eu falei anteriormente, a música tem vários elementos. E tem elementos da música que afetam a nossa emoção, elementos da música que afetam a nossa mente, e esse deve ser usado na adoração. Exato. Doutor Hélio, com a sua permissão. Pois não. Quando vamos à igreja, nós vamos para assistir o culto, fazer o culto ou oferecer o culto? Obviamente que é oferecer, não é? Sim, o culto não se assiste, né? O culto se presta, né? Sim, exatamente. Se presta. Estamos oferecendo. Aí a pergunta que surge é oferecer o quê? Uma das coisas que estaria envolvido no conflito final da adoração é justamente vontade humana versus vontade divina. Quando a gente lê Mateus capítulo 7, por exemplo, versículo 21, Jesus diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Percebe? Então, a vontade de Deus é sublime no contexto da adoração. Sim. Ela é soberana e sublime. E esse contexto envolve a música também, porque a música também contém aspectos teológicos. A música é um instrumento fundamental para a adoração a Deus. E também a música tem conceitos, tem elementos sacros e podem ser sacros e podem ser profanos, né? Juntando com o que ele disse aqui. Especialmente por isso, então, deve-se avaliar criteriosamente a música dentro de um contexto, uma perspectiva teológica, sobre a visão de Deus, não é? Os mesmos princípios que utilizamos para definir as doutrinas bíblicas são os mesmos princípios que devemos utilizar para definir também o papel da música, os conceitos que envolvem a música, que mais tarde, se houver uma abertura, eu posso até citar, né? Perfeito. Mas eu quero citar pelo menos duas declarações de Ellen White. Uma é, por exemplo, ela diz assim, Caim, falando sobre Caim, representa aqueles que observam os princípios e as obras de Satanás ao adorar a Deus à sua maneira. Onde que está isso? Isso está naquela meditação matinal de 1992, perto do céu. Ela declara que Caim representa aqueles que observam os princípios e as obras de Satanás ao adorar a Deus à sua maneira, conforme a própria escolha. Percebe o conflito? Envolvendo vontade humana versus vontade divina, vontade de Deus, determinação de Deus. Uma outra declaração dela também, e pode ser encontrada no livro Fé e Obras, na página 51, e ela diz assim, que devemos advertir nosso povo contra a falsa santificação moderna, que tem sua origem na adoração da vontade. Então, a adoração do eu mesmo, né? A adoração do eu, e não na submissão à vontade de Deus. Eu diria, então, para fechar, eu diria, então, que um dos conceitos que a gente poderia frisar bem, de que é um conceito fortíssimo de falsa adoração, ou de diferenciação entre verdadeira e falsa adoração, é justamente a vontade. A vontade de Deus em detrimento da vontade humana. Então, a adoração, ela, acima da sinceridade, ela é volitiva, ela depende da vontade, né? A razão. Muito bem, acho que ficou bem claro para todo mundo. Vamos então dar mais uma oportunidade a uma pergunta dos nossos amigos, que nós poderemos colocar aqui para respondermos. Acho o zinodinário muito chatoso. O que podemos fazer para animar mais os cultos? Ok, uma pergunta muito relevante, né? E especialmente relevante no que nós acabamos de discutir aqui. Dr. Gedro, como músico, o que poderíamos responder para essa pessoa? Ela provavelmente está imaginando uma ênfase na forma musical, na maneira de apresentar a música, por exemplo. Se eu quero inserir o elemento de excitamento, de euforia numa música, é fácil, é só colocar instrumentos de percussão. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Vai animar a música. Talvez boa parte da congregação goste de outros. Não, tem uma levada e assim por diante. Isso pode ser um mecanismo externo, que pode aparentar que as pessoas estão se envolvendo mais com a música. O que eu tenho observado, nos 28 anos que eu trabalho com música na igreja, é que quando nós caminhamos por essa trilha, escolhemos esse caminho da forma musical, eventualmente isso se desgasta. E as pessoas se tornam de novo enfadadas do que está acontecendo. Então vira um modismo. Tem que achar um novo recurso para tornar atrativo. Mas o conselho bíblico não é esse. O que torna o canto na igreja, principalmente o canto congregacional, que eu creio que é o que a pergunta aí se refere, é outra coisa. É cantar com espírito e entendimento. É o que a Bíblia nos diz. O espírito aí significa o sentimento, a emoção. Vamos dar uma olhada aqui, numa passagem ligada a isso. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 15. Uma passagem bem conhecida que nós temos se referindo a isso. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. E da mesma forma, porque oração e música, na concepção de Ellen White, estão lado a lado. Muito ligados. Cantarei com o espírito, com a emoção, com o sentimento, mas também cantarei com o entendimento. Isso é o que torna o canto interessante, relevante para a nossa experiência congregacional. Quando isso não acontece, quando nós não cantamos com compreensão, no máximo eu posso criar, através da música, um excitamento das emoções, mas um excitamento muito superficial dessas emoções. Eu creio que a emoção que a Bíblia fala é uma emoção profunda, mediada por uma compreensão de quem Deus é e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Exato. Muito bem. Doutor Hélio, ele falou aqui em excitação, em emoções e tal. Existe uma definição fisiológica desses conceitos racionais e emocionais que possam ser aplicada a essa resposta? Completando o que o doutor Geto falou, o versículo 32 diz que os espíritos, o espírito dos profetas, estão sujeitos aos próprios profetas. Isso quer dizer que na adoração, seja na oração, seja na música ou qualquer outro ato de adoração, tem que predominar a mente, a razão, o elemento intelectual. Toda vez que a emoção supera a razão, isso chama-se êxtase. E muitas vezes o que nós vemos é isso. A animação é tão grande, ou seja, a estimulação das emoções está superando a razão. Se é na mente que está a consciência e que é ali que age o Espírito Santo, toda vez que as emoções superam ou inibem o córtex pré-frontal responsável pela razão, para discernir o certo e o errado, então se isso ficar inibido, nós não estamos fazendo uma adoração verdadeira. Não tem como o Espírito Santo agir. Porque a mente está embotada. Exatamente. Eu gostaria de citar aqui Romanos 12, versos 1 e 2. Podemos ler esse texto, com licença, Romanos 12, versos 1 e 2. Eu acho que é um texto fundamental. Que fala sobre o culto racional. Isso, exatamente. É um texto fundamental para esse assunto que estamos escutando agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aí onde tudo acontece. E, novamente, aqui, a ênfase não é numa forma musical, por exemplo. Não. Sacrifício vivo. Minha vida total. Total. Minha entrega total a Deus. Minha razão, meus sentimentos, meus recursos, meus talentos. Ele está escrevendo aqui para judeus que conheciam o sacrifício levítico. Exato. Onde o cordeiro era degolado. Não, o sacrifício não tem mais. Agora o sacrifício é vivo, mas a vida é entregue da mesma forma. Isso. Agora, é interessante que ele fala, ele dá a entender, aqui no verso 2, que só é possível experimentar a vontade de Deus quando minha mente é transformada. Exato. Nós somos pecadores. Somos pecadores. Não podemos esquecer disso. Exatamente. E levei um detalhe mais. Deus nos fez seres inteligentes, Deus nos fez seres racionais e Deus nos fez com capacidades intelectuais também. Agora, se ele nos fez dessa maneira, ele não exigiria menos do que isso, mesmo no louvor. Com certeza. Não podemos esquecer que, quando falamos de razão, é que não é uma razão isenta de emoção. Sem dúvida. Mas não é uma emoção isenta de razão. Isso é muito importante ser colocado. Não, porque não dá para dividir. A gente é um todo. Não tem aquela dualidade grega do razão e emoção. É um todo. Que Deus nos conserve assim. Creio que pudemos abranger vários aspectos aqui que foram relevantes, que foram importantes, fundamentais. Algumas coisas ficaram bastante claras. Agora, há ainda outros assuntos a serem discutidos. Muitos. Muitos outros. O assunto é muito amplo. Então, por isso eu convido nossos amigos que estejam conosco no próximo programa, onde iremos abordar outros aspectos ainda desse tema tão fascinante, tão fundamental, mas que é tão importante para a nossa vida aqui e para a nossa preparação para a vida futura no céu com Cristo. Amém. Deus esteja com todos nós. Até lá. Tchau. 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 Tchau.